olá amigos do canal seja muito bem vindos a mais um vídeo do canal hoje nós estamos aqui no atacadão comprar uma ração com os cachorros aí e depois eu vou buscar uma perua com que a gente está negociando lá no cartório, assinar os dados da comunicação, fazer o pagamento para a pessoa lá e depois eu mostro pra vocês, aquele ali é o meu carro, depois eu mostro pra vocês e aí vocês vão ver a nova etapa, o novo projeto, é a construção de uma Kombi Home a longo prazo porque a gente sabe que é meio caro, então devagarinho a gente vai construindo e vocês vão ver a reforma da Kombi e a construção do motorhome, acompanha aí conosco depois eu posto pra vocês o resultado, a Kombi chegando em casa, vocês vão ver. Abraço pra vocês Aí pessoal, estamos voltando pra casa, aí meninas, recuperada a Kombi, aí vamos voltar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí